Manancial, fonte de vida De onde eu preciso e quero beber todos os dias Nem mais que um desejo Tu és essencial pra sustentar a minha vida, Senhor Jesus Eu tenho sede de Ti Minha alma seria por Ti Só me insatisfaço quando estou junto aos Teus pés Eu tenho sede de Ti Minha alma seria por Ti Manancial, única fonte de vida Eu tenho sede de Ti Minha alma seria por Ti Todos os dias Nem mais que um desejo Tu és essencial Pra sustentar a minha vida, Senhor Jesus Eu tenho sede de Ti Minha alma seria por Ti Só me insatisfaço quando estou junto aos Teus pés Eu tenho sede de Ti Minha alma seria por Ti Manancial, única fonte de vida Tu és Tu és, Senhor Minha alma é Minha alma é O que é isso?